É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Vai, vai, começa a série nova, cuidado pra não morrer Essa série é muito foda, vai terrorizar você Parado igual estátua, para tu sobreviver Cuidado com a bonequinha, para não pegar vocês Não se move, não se mexe, não diga que eu não avisei É hora de começar Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quem se mexer vai virar bola da vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quem se mexer vai vai virar bola da vez Quem se mexer vai vai virar bola da vez É hora de começar Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quem se mexer vai virar bola da vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 É a série do momento, se chama Round 6 Batatinha Frita 1, 2, 3 É hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Vai, vai, começa a série nova, cuidado pra não morrer Essa série é muito foda, vai terrorizar você Parado igual o estátua, para tu sobreviver Cuidado com a bonequinha, para não pegar vocês Não se move, não se mexe, não diga que eu não avisei É hora de começar Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quem se mexer vai virar bola da vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quem se mexer vai virar bola da vez É hora de começar Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Quem se mexer vai virar bola da vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 É a série do momento, se chama Round 6 Batatinha Frita 1, 2, 3 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 Batatinha Frita 1, 2, 3